Música Boa noite, eu me chamo Isaías e moro em Moraojo, que fica no Ceará, e sou agricultor, e quem está descrevendo esse relato é meu filho, e irei contar do dia em que eu e meus irmãos quase fomos vítimas do lobisomem. Era década de 90, e eu ainda morava com os meus pais, que moravam um pouco afastados da cidade de Moraojo, e para chegar até a casa deles, era preciso abrir o caminho com um facão, por isso era costume a gente sempre andar com um na cintura. Na época, não era como hoje em dia, onde você pode ir a um shopping ou a um cinema, pois tudo era muito difícil, ainda mais para Moraojo, uma cidade muito pequena, mas mesmo assim, nos divertíamos com o que a gente tinha. E a única atração que tínhamos aqui, era uma televisão que o prefeito havia colocado no meio da praça. Pode parecer estranho, uma televisão servir como divertimento, mas na época, televisão era algo que poucos tinham, Por isso, a população se juntava aos montes para assistir televisão na praça. Pois bem, ia sempre eu e os meus quatro irmãos assistir os trapalhões lá na praça, mas como morávamos longe, nós acabávamos voltando cedo, pois nossa mãe ficava preocupada da gente voltar sozinho por aquela estrada de carroçável. Mas um dia, nós resolvemos assistir até tarde, para poder ver o que passava nos outros horários, e apesar de ser uma decisão inocente, mal sabíamos nós o mal que ela ia nos causar. Tudo aconteceu quando o Antônio, meu irmão mais velho, deu a ideia de ficarmos até tarde, para poder assistir mais. Por isso, ficamos inclinados a aceitar, pois o meu irmão já era adulto e tinha mais responsabilidade. Por isso, eu e meus outros dois irmãos aceitamos ficar até mais tarde. E nós assistimos bastante aquela noite, tanto que esquecemos até do tempo, e quando demos conta, já era dez e meia da noite. Com medo, nós fomos o mais rápido para casa. E enquanto íamos, o Antônio percebeu que havia um homem ao longe seguindo a gente. Foi então que o meu irmão falou o seguinte, escutem aqui, tem um homem vindo atrás da gente. Assim que a gente entrar na mata, a gente vai correr e subir numa árvore. E assim que ele passar, a gente pula em cima dele e dá uma surra nele. Certo? Eu estava com muito medo de algo dar errado, mas confiava bastante em meu irmão. Foi então que entramos na mata e disparamos a correr. E depois, subimos em uma árvore. Assim como o Antônio falou, e ficamos esperando o homem aparecer. Só que ele demorou, demorou. Foi aí que o Antônio pulou da árvore. E começamos a ouvir passos na mata ao redor da gente. Parecia estar quebrando os galhos que tinha no chão. Na hora, o Antônio voltou para cima da árvore. E ficamos esperando, achando que era o homem. Só que nada dele aparecer. Foi então que o Antônio falou, Quem está aí? E nessa hora, Vinha vindo em nossa direção, Um bicho rosnando e roncando. E com a respiração ofegante, E tinha pelos em todo o corpo. E corria de quatro patas. Aquele bicho então parou embaixo da nossa árvore, E começou a olhar para a gente. E deu para ver direito o que era aquilo. Aquele bicho tinha cara de mal. Parecia ser um cachorro misturado com gente. E não fedia, como muitos dizem. E aquilo ficou tentando subir na árvore. Mas meu irmão ficou batendo nele com um facão. Para atrapalhar ele subir. E nós começamos a gritar por ajuda. Mas ninguém aparecia para ajudar. Foi então que aquele bicho meio que parou e olhou para o lado. Depois correu em disparata para a mata. E quem vinha longe era meu pai e meu tio, Com suas espingardas. E de alguma forma, A presença deles assustou aquele bicho. O meu pai então mandou a gente descer da árvore. E ele parecia saber o que era aquele bicho. E sabia que ele estava por ali. Pois ele falou para o meu tio assim, Tu vai na frente e eu vou por trás. Se ele aparecer, pode mandar bala. Foi então que fomos o mais rápido para casa. Mas mesmo assim, Aquele bicho ainda nos seguia de longe. Pois na mata, Ainda fazia o mesmo barulho de galho quebrando. Quando chegamos em casa, Levamos uma pisa de minha mãe. E fomos dormir com os coros quentes. E meu tio e meu pai ficaram na sala. Com a porta aberta, Pareciam esperar algo. E até hoje, Lembro do que o meu tio, Falou ao meu pai. Ele disse, Batiza esse Deus filho homem. Esse lobisomem está aparecendo aqui, Por causa deles. Tem que batizar menino pagão. Na hora, eu gelei. Pois nem eu e nem meus irmãos, Éramos batizados. E o lobisomem estava atrás de nós, Por causa disso. Depois daquilo tudo, Nunca mais saímos de noite. E com o tempo, Nos batizamos, E passamos a sair mais de noite. Um tempo depois, Eu perguntei ao meu pai, Como ele sabia, Tanto daquele lobisomem, E de como ele adivinhou, Que estávamos em apuros. E ele disse, Que não era a primeira vez, Que ele apareceu, Perto de minha casa. E que desde o nascimento do Antônio, Ele atormentava, A minha família. E E Legenda Adriana Zanotto